Quem vende peixe no mercado da Costa Nova não tem dúvidas. Há menos gente a comprar. No mês de janeiro, a quebra no consumo é recorrente, mas este ano aparenta ser maior. O mar também tem estado ruim, mas o peixe, a peixinha, os barcos, hoje já saíram. Ontem não saíram, mas ontem ontem saíram, hoje já tornaram a saírem. Mas não é por isso, as pessoas não têm dinheiro, não sei. Este mês é sempre assim fraco, mas este ano está pior. Os primeiros três meses do ano estão frequentemente associados a um aumento do preço do peixe. A explicação é simples, o mar de inverno condiciona a atividade do setor. Nota-se sempre um acréscimo de preço neste período do ano. Sim, e claro está, devido a haver menos quantidade de pescado. As embarcações saem muito menos vezes para o mar, o que faz com que o mercado apareça menos quantidade de pescado para consumo. A venda pouco, eleva-se. A venda de fartura, baixa. Mas dentro dos parâmetros está dentro do normal. Não estou a grandes alterações nos últimos anos? Não, não. Para acaso a nossa atividade a nível de preço está dentro do que vem sendo normal nos últimos tempos. É a lei da oferta e da procura a funcionar. Atualmente registra-se alguma abundância em espécies como a lula, o carapau e a faneca. Os mais caros, como se sabe, é o robalo do mar, que é sempre mais caro, o pregado, os peixes de mais qualidade. Depois os mais acessíveis, o carapau, a tainha, a caldeirada mista, são os peixes mais acessíveis, é os que as pessoas aderem mais, como é óbvio. As vendedoras de peixe acreditam que o fim do IVA zero em nada interferiu neste arrefecimento do consumo. O IVA, 6%, em 100 euros, era cêntimos, ou 6 euros, não é nada, é um quilo carapau. Por exemplo, não teve nada a ver aqui connosco. A nós não nos afetou em nada. Agora estão a comprar menos. Há pessoas que não podem, queixam-se. Elas mesmo aqui queixam-se que está muito mal, que não têm dinheiro. Olha, não sei. O fim de semana trará mais movimento ao mercado e mais rendimento para as peixeiras. Já o preço do peixe deverá manter-se elevado em algumas espécies durante os meses de inverno.